Fala galera, tudo bem? Esse é mais um História da Música, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho pra receber todas as notificações, tudo que a gente lança e a gente faz bastante coisa aqui, hein? Não perde nada não, tá bom? Tamo junto. E a História da Música de hoje, na verdade, é sobre duas músicas que não tem como separarem, assim, não tem como a gente separar. Eu quero falar de metade e inteiro. A música é metade, a música é inteira, o clipe é metade, o clipe é inteiro. Foi um processo e eu quero explicar isso. Nos anos 2015 até 2019, foram anos muito corridos, assim, pra mim, né? Tava num plantio muito grande, assim, a gente tava viajando o Brasil inteiro, de forma especial, os grupos de oração pelo Brasil todo. Muita gente acha que a gente se fez na internet, né? E não, na verdade, foi no chão mesmo, foi na estrada, foi viajando cada semana em três ou quatro, cinco lugares, seis lugares, às vezes. Tinha semana que eu ficava só um dia em casa, o restante era na estrada, em algum canto do país. Então, eu conheço quase o Brasil inteiro, com essa época, com essa fase, né? E nessa época que eu viajei muito, naturalmente, veio o cansaço, né? Veio o cansaço, veio a estafa, veio aquela sensação de vazio, por muitas vezes, por estar tão sozinho, às vezes, ou tão longe, ou tão cansado, né? E isso realmente foi presente. E em 2019, que é a época que nasceu, metade inteiro, esses dois clipes, essas duas músicas, foi o ano mais difícil, eu diria, porque foi um começo, um pezinho ali, eu fiquei num pezinho da depressão, né? Eu tive quase um burnout ali, eu tive uma estafa muito grande. Eu lembro que em junho, em junho de 2019, me sentindo assim, vazio, cansado, estafado, eu compus metade, que é uma música que fala da incompletude, né? Dessa coisa da gente não se completar e viver em pedaços e tal. E essa música ficou muito forte e ficou bem poética, né? Parece que quanto mais alcanço, menos chego, quanto mais... Ela tem uma poesia, assim, muito forte e uma dor muito forte. Então, ela não era necessariamente uma música religiosa. Era uma música que falava da humanidade, né? E eu nunca tinha composto canções assim. E quando a gente fez, falou, interessante, hein? Isso cabe até um clipe diferentão. Quem sabe a gente não aproveita isso e faz algo até meio, sei lá, metafórico aí, um lance pra fazer a galera pensar. E surgiu a ideia de gravar uma coisa meio medieval, né? Essa coisa meio fantasia, Game of Thrones, sei lá, uma coisa assim, cinema. E a gente foi pra Argentina, em Ushuaia, que na época era um dos únicos lugares, assim, que tinha neve, já tinha neve, né? Que era junho. Então, a gente foi pra Argentina, Ushuaia, finalzinho. É a última cidade da Argentina, 3 mil quilômetros de Buenos Aires, mil quilômetros do Polo Sul. Então, realmente é longe, é muito longe. É o fim do mundo, é o nome da cidade, né? É o fim do mundo. Então, com certeza, a gente precisava ir lá pro fim do mundo. E gravando esse clipe lá no gelo, passamos três dias. Eu passei três dias com o pé no gelo, com o pé molhado. Não tínhamos um lugar. A gente achava um lugar interessante, entrava, eu começava a andar. Às vezes, o menino aguentava correr atrás de mim com a câmera. Não era o Nodinha, senão o Nodinha conseguia. Era o Caverna. O Caverna não conseguia correr, não. O Caverna, se você estivesse tindo, você sabe que é verdade. E aí, o que ele fazia, às vezes, era botar o drone pra me seguir. E eu andava no meio das planícies lá, nevadas, no meio das florestas nevadas. E eu fiz uma experiência muito bonita, assim, em metade. Existia um momento que eles até acharam que a gente tinha me perdido. O drone tava sobrevoando, né? E eu andando no meio do mato. Só que era só árvore seca, né? Eu parei em alguns momentos, assim, escutei só o gelo. O barulho do gelo, assim, derretendo. Sabe, aquele barulhinho que o gelo faz. Só isso, e o vento. Em alguns momentos, eu parava, respirava, fechava o olho. E ali, eu fiz uma experiência, cara, que é impressionante. Eu me encontrei com Deus várias vezes gravando esse clipe. Porque eu buscava esse encontro, né? Foi muito interessante. E, ao mesmo tempo, passei três dias com o pé no gelo. Porque a minha bota não era impermeável. Então, a fantasia, né? Era assim, a bota não era impermeável. Resultado, voltei pro Brasil com pneumonia. Tive que tratar um começo de pneumonia pra assarar desse clipe. E esse ainda não foi o pior. Porque, como eu falei, são duas músicas. Vou falar de inteiro. O inteiro é a sequência desse clipe. Porque é a mesma, é outra música, mas é a mesma ideia. É um conceito de metade pro inteiro. Ou seja, sem Deus, eu sou frio, eu tô sozinho, eu tô na solidão, eu tô me sentindo perdido e tal, tal, tal. Metade. Isso é a humanidade. Tanto que o cordão, se você perceber, é um coração. O coração do homem. Metade do homem. Me sinto pela metade, sozinho, sem Deus. Beleza, metade. Inteiro. Fomos pro deserto do Atacama, meses depois. E interessante que não existia inteiro. A música inteira não existia. Depois gravamos o clipe em Ushuaia. Eu voltei pra casa, sarei da pneumonia e compus inteiro. Que já era uma ideia de sequência pra esse projeto. E aí compus inteiro e fomos pro deserto do Atacama, no Chile, gravar isso. Esse ainda é mais interessante porque eu fui com intoxicação alimentar. Eu fui só tomando água e Gatorade, isotônico, pra poder... Não segurava nada no estômago, então só comia maçã, tomava água e isotônico. E no deserto do Atacama, o deserto mais árido do mundo. Imagina como que foi gravar esse clipe desidratado no deserto. A gente chegou lá, não tinha muita opção. A gente não conhecia muita gente. Os taxistas queriam explorar a gente. A gente alugou um carro e foi adentrando nos lugares. Em alguns lugares não podia gravar. A gente gravou mesmo assim. Quando chegava alguém perguntando, o que vocês estão fazendo? Não, eu tô só filmando aqui uma coisa aqui. O que vocês estão filmando? Não, a gente dava um perdido porque... Teve um lugar lá, o Vale della Luna, se você procurar, ele é uma antiga mina. Em alguns momentos a gente gravando no Vale della Luna, que era assim, bem íngreme, né? Tinha alguns... Sabe aquelas faixas assim, listradas, amarela e preta? Tipo, não, ultrapasse. Em alguns lugares tinha isso. Depois a gente foi saber, depois, que era uma mina desativada. Ou seja, vai que a gente pisa numa bomba ali. A gente poderia ter pisado numa bomba ali e ter explodido qualquer coisa. Enfim, foi um risco. E a dificuldade de gravar no deserto do Atacama, porque a altitude é muito elevada. Tem pouco oxigênio. E eu corria muito, eu andava muito, eu tava desidratado. E ali também fiz bastante experiência com Deus, assim, de parar. E sozinho, descansando ali, só com o barulho da minha respiração, eu falava com Deus. Então esse projeto foi um dos mais legais, assim, de conceito, né? Que a gente já fez. Que foi criar uma história. De sair da metade pro inteiro. E no clipe inteiro, a história é... Eu tô achando um medalhão. Esse medalhão é o leão. Leão de Judá, Deus. Então, quando o homem, metade, sai da neve, sai da solidão, sai daquele coração pela metade, Encontra Deus, que é o leão de Judá, ele se completa. E no clipe eu termino feliz e tudo mais. E era essa a ideia. Eu buscava, em 2019, essa completude que eu tava sentindo. Me sentindo completo, eu buscava essa completude. Então foi meio que um caminho, foi um processo bem legal. Que virou música, virou clipe. E são os meus preferidos. Se eu falar assim, quais os seus clipes preferidos? São esses dois. Pelo conceito, pela história, pelo que a gente fez na época também. Fez muito sentido. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma história da música. Nesse caso, duas músicas. Um abraço. Até a próxima.